Baby, amo você, está aqui no coração, sente ele bater Vivo longe de ti, mas vou te esperar até o fim, passo o que for Sei que vou viver, a vida inteira esperando por você Mas, você vai voltar, do meu lado pra seguir, você vai ficar Sei que vou viver Baby, amo você, está aqui no coração, sente ele bater Vivo longe de ti, mas vou te esperar até o fim, passo o que for Sei que vou viver, a vida inteira esperando por você Mas, você vai voltar, do meu lado pra seguir, você vai ficar Sei que vou viver, a vida inteira esperando por você Mas, você vai voltar, do meu lado pra seguir, você vai ficar Sei que vou viver Sei que vou viver, a vida inteira 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 Sei que vou viver, a vida inteira